E a greve dos funcionários dos Correios teve baixa adesão nas cidades do interior de São Paulo. Em Arassatuba, 75% dos funcionários apenas do centro de distribuição de cartas e encomendas estão de braços cruzados. Já os atendimentos nas agências não foram prejudicados. Em Rio Preto e em Prudente, a adesão foi baixa e o atendimento também está sendo oferecido normalmente. A principal reivindicação do sindicato é sobre o plano de saúde e também o sucateamento da empresa. Os Correios informaram que a greve agrava a situação da empresa, que já é bastante ruim. O caso está no Tribunal Superior do Trabalho.